Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Depois de um curto período de férias, estamos de volta. E hoje eu voltei com tudo. Hoje não vou dar apenas uma dica, hoje eu vou dar uma aula mesmo completa para vocês. O assunto, muita gente tem pedido para falar sobre 251. Mas, para eu falar de 251, a gente teria que passar por vários outros tópicos para chegar até aqui. Então, eu resolvi voltar só um tópico, que é o 5, que é a dominante. E é isso que a gente vai falar hoje. E eu vou passar um exercício para vocês, que eu criei para afirmar melhor a cabeça dos meus alunos. A galera que tem conversado muito com a gente, a gente tem muito participativo, o pessoal está lá no Telegram. Você é nosso convidado para participar, é só clicar aqui no link abaixo. E você já vai cair dentro do grupo, cheio de tecladista, o pessoal fala muito sobre equipamento e tudo mais. E eu dou as minhas dicas lá, respondo perguntas, lá é o local, tá? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário aí sobre a aula. Vamos junto nessa? A importância do 5, da dominante, para a harmonia é muito grande. Eu diria que tudo é graças à dominante. É a cor da harmonia. Tudo que você for fazer de mais avançado ou para deixar diferente a sua música, passa por isso. O 2-5-1 que vocês têm pedido é uma consequência disso também. Mas vamos entender do que se trata. Aqui, se a gente pegar a escala... Vamos na escala de dó, tá? Mais uma vez, porque fica mais claro no piano. Se você pegar a escala de dó... E aí a gente numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É claro que aqui tem 7 maior, ok? Baseado nisso, a gente monta os acordes dominantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Agora começa a brincadeira. Tétrades. No piano é bem simples de enxergar isso, né? Principalmente em dó maior, que você... Só tem as notas brancas aqui. Você sobrepôs nas terças, tá? Algumas maiores, outras menores. Isso graças à escala. Se você olhar, ó. Terça. Terça de Mi. Terça de Sol. Sobrepôs. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, ok? E aí, onde vem o grande barato aqui? Quando você vai pro quinto grau... Essa parte da explicação vai ser bem rápida, tá, gente? Senão a gente vai ficar aqui... Senão eu vou dar o curso inteiro numa aula só. E a gente ficaria horas e horas. Mas basicamente... Aqui a gente tem um trítono. O trítono... Eu quero explicar com mais calma no outro dia pra vocês. Mas é o único momento na escala em que você tem três tons inteiros. Se você olhar qualquer intervalo... Ele nunca tem três tons inteiros. Exceto aqui. Ó. 1, 2, 3. E se você pegar o inverso... Fá, Si. Si, Fá. Você vai ter... Exatamente três tons. Ou seja, ele corta uma escala no meio. Essa informação nesse momento é só dados mesmo, tá? Porque nesse momento a gente vai focar no 5. Então o que acontece? Quando você tem isso, por coincidência... Ou não, não é coincidência... Se você perceber na escala de Dó... E em todas as outras escalas, você vai ter... Ó. Aqui tem o meio tom e aqui tem o meio tom. E se você notar, o trítono é exatamente o ponto do lado desse meio tom. O que que quer dizer com isso? Você, querendo ou não, isso não é só teoria. Isso é percepção mesmo. A gente sente isso. Se eu pegar aqui, ó. Ó. Quando eu ponho o quarto grau aqui, ó. Ele quer resolução. Ele tem uma suspensão, ó. Consegue sentir isso? Então, olha só. Quando a gente toca essa nota... Ela quer resolução. Assim como... O Si. Se a gente pegar o trítono aqui, ó. É como se eu falasse assim pra vocês. A música em Dó maior, o descanso dela é o Dó. Aqui é o repouso da música, sempre. Por isso que ela é chamada de tônica. É o repouso. Tá? Pra repousar, e quem que é o maior convite, vamos dizer assim? Qual que é o maior convite? Quando eu falo... Eu vou descansar, sabe? Aquele momento que eu chamo o descanso. Quem que é esse cara? É o trítono. Opa! Tá pedindo algo. Vocês conseguem sentir isso? Ufa, relaxei. Ok? Então, esse aqui é a dominante. Tá? Que a gente vai... No momento de estudo, de análise de harmonias que a gente pode fazer no futuro, a gente vai usar a nomenclatura 5. Números romanos. 7. Então, a nomenclatura sempre vai ser 5, 7. Eu tô contrário, então meu 7 tá diferente. É... 5, 7. Logo... Se a gente fosse colocar a nomenclatura de harmonia, de análise de harmonia, a gente ia colocar tudo em números romanos. 1, 2, menor, 3, menor, 4, 5, 7. Ah, eu não tô tocando a sétima. 5, 7. É a nomenclatura. Porque o 5 é 7 e é dominante. Sétima, dominante. Ok? 6, menor, 7, meio, diminuto, que é outro assunto que a gente pode ter outro dia, mas tem tudo a ver com o 2, 5, 1. E o descanso, primeiro grau. Ok. Então, a partir de agora, a gente vai chamar de 5, 7. Essa nomenclatura vai ser muito importante. Agora, onde está o brilho? Tá? Dito essa importância do 5... Na verdade, a gente falou aqui o que é o 5, tá? Agora, a importância é que qualquer harmonia que você tiver, a preparação para o descanso vai ser esse. Então, se a gente pegar Dó... Dó é dominante para o Fá. Entendeu? O Fá é dominante para o Si bemol. O Si bemol é dominante para o Mi bemol. Eu não tô só brincando com as quintas aqui. E aí vem a importância na música das quintas, tá? E existe um negócio chamado ciclo das quintas. E aí que você tem que ter na cabeça. Isso tem que ser muito intuitivo para você. Na hora que for, você vai estar tocando uma música simples e as quintas vão passando. Mesmo que você não usá-las, eu toco já... Eu tô Dó, Ré menor... Quando eu dou um Ré menor, eu já penso Lá. Na minha cabeça tem, mesmo que eu não usar. O quinto grau tá ali, a dominante. Isso é muito importante você ter. E é para isso que eu vou te passar um exercício daqui a pouco. Para vocês entenderem. No campo harmônico, existem 12 notas. E olha como que é legal o ciclo. Se a gente olhar para a direita, num ciclo... E eu vou passar esse material em breve para vocês. Mas existe um ciclo de quintas. Se eu pegar o Dó, não tem nem acidente, certo? Essas coisas que eu tô falando rápido, gente, fica tranquilo que a gente vai abordar melhor. Principalmente no curso que tá pra sair. Ó, novidade. Vai lá pro Telegram que você vai ser o primeiro a saber. E as primeiras vagas vão ser pro pessoal do Telegram. Ok? Então, ó. Acidentes. Dó. Nenhum. Aí a gente vai pro quinto grau do Dó. Sol. Agora vamos transformar esse Sol em maior. Um sustenido. Agora quem que é o quinto? Ré. Ré maior. Vamos pensar em Ré maior. Ó, dois sustenidos. Do Ré, quinto grau. Lá maior. Três sustenidos. Depois Mi, quatro. E vai subindo. Ou seja, quando a gente vai escrever uma partitura que a gente tem aquele ciclo. Fá, dó, sustenido. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Ok? É uma sequência de sustenidos. Agora olha que interessante. Se a gente pegar do Dó. For pro outro lado. A quinta dele. No intervalo de quinta, a gente cai no Fá. Fá. Ok? Parece meio confuso ter que fazer conta e tudo mais. Mas se a gente falar também em breve sobre intervalos, você vai descobrir que o contrário da quinta, o inverso é a quarta. E as duas são justas. Enfim, você vai chegar à conclusão que quarta e quinta é quase a mesma coisa ali. Então, vamos pensar aqui. Dó, Fá. Fá maior. Um bemol. A quinta do Fá. Pra esquerda. Intervalo. Descendo o intervalo de quinta, tá? Eu não tô falando que a quinta do Fá é o Si bemol. Estou dizendo que se eu descer o intervalo de quinta pra esquerda, a gente vai cair no Si bemol. Olha que interessante. Dois bemols. Bemóis. E se eu continuar nesse ciclo, a gente vai chegar à conclusão de bemol subindo também o número de acidentes nas tonalidades. Isso é uma curiosidade, mas é muito importante pra quem escreve a partitura, pra ler, enfim. Ou seja, tá tudo ligado ao ciclo das quintas. Pra um lado, do relógio, pro outro lado. E olha que interessante. Eu falei das doze notas do campo harmônico. Então, olha aqui, ó. Eu vou... Então, como eu falei, eu particularmente penso assim, ó. Se eu falei pra você quinta... Independente, tá? Não preciso fazer aqui, ó. Eu vou fazer um do lado da outra, tá? Dó. Sol. A quinta do Sol. Ré. Vou fazer aqui embaixo. Ré. A quinta. Lá. A quinta. Mi. A quinta. A quinta. Fá sustenido. A quinta. Dó sustenido. A quinta. Sol sustenido. A quinta. Ré sustenido. A quinta. Lá sustenido. A quinta Fá. A quinta. Ou seja, a gente atingiu todas as notas. As doze notas. Então, se a gente pensar, ó. Fá sustenido. Ok? Pro outro lado, se a gente pensar, ó. Fá sustenido. Fá sustenido. E eu penso assim pra facilitar. Eu penso que a descida em quintas é a mesma coisa que a subida em quarta. Então ó Se você tiver dúvida disso Descer uma quinta é a mesma coisa que subir uma quarta Então se a gente fizer Vou fazer aqui do lado pra ficar mais fácil A quarta, si bemol A quarta, mi bemol A quarta, lá bemol Então ó Ou seja, cumprimos Aqui o ciclo de quintas Do lado, pro outro lado o relógio, anti-horário Ok Dito isso Eu vou mostrar pra vocês Como isso vai funcionar Quando vocês entenderem Lá na frente, tá? Isso vai ter a ver com dois, cinco, um e tudo mais Porque o dois, entenda? Olha que interessante O objetivo não é falar disso agora Mas ó, dó A quinta Preparou pro dó então? Agora quem que seria a quinta do cinco Aqui no caso do dó? Ré Certo? Então você tem Imagina que eu volto dois passos atrás Cinco pra cair no um Mas eu quero fazer um antes do cinco Então eu faço Cinco do cinco pra cair no um Quem que é o cinco do cinco? É o dois Então eu tô aqui Dó Então eu quero fazer duas preparações Dois Cinco Um Daí vem o segredo dois, cinco, um Que é uma preparação um pouco mais completa Ok? Mas o objetivo ainda não é falar disso Hoje Vamos nos prender ao cinco O cinco É simples assim? É Mas onde que ele começa A ficar mais legal? É quando a gente pensa no Na dominante secundária Que seria o quê? Eu tô em dó maior Tocando alguma música Ok? O que que eu fiz aqui? Um Quatro Dois Menor Dominante E Certo? Ok O que que me diz A dominante secundária? Tá? Me diz o seguinte Que quando eu tiver no tom de dó maior E aí é interessante Tá? Pra vocês Eu tô em dó maior Aí eu vou subir a progressão aqui Ó Da escala de atone Ó De novo Ré menor Mi menor Fá maior Sol Dominante A menor Meio diminuto Sétimo grau Ok? Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um Ok? Detalhe Se você é iniciante Tá viajando aqui Mas eu vou Eu vou explicar pra vocês Passo a passo Tá? É um processo pra chegar até aqui Inclusive se você já toca um pouco É legal você entender isso Mas Não pule etapas Tá? Não pule etapas Jamais Senão você Em breve eu vou falar sobre o músico enganador Vou fazer um post desse aí E você vai entender Porque eu falo pra você não pular etapas Agora Vamos lá Então o que acontece? Voltando aqui a aula Eu tenho o dó Aí eu vou pro ré menor O que que me diz Essa Esse pensamento Que eu posso Quando eu vou cair no ré menor Eu posso naquele momento Pensar Na dominante dele Independente do tom de dó maior É como se fosse assim Ó Primeiro grau Cai no segundo grau Certo? Aí ele me fala Quem que é a dominante do ré menor? É o lá com sétimo Quinto grau Ok? Então eu venho aqui e faço Aí eu vou cair no ré menor Ok? De novo Aí eu vou pro mi menor Aí eu vou pro fá Aí eu vou pro sol Aí eu vou pro lá Lá E aí a gente não vai fazer nada por enquanto No meio diminuto Certo? Vamos pensar até o seis Aqui é o meio diminuto, é outra história Tranquilo até aí? Então, se a gente pegasse uma música assim Pessoal Ok, meu descanso nesse momento vai ser o Lá menor Então eu vou fazer Quem que prepara o Lá menor? O Mi Que é digno De receber Ok? Eu poderia fazer 2, 5, 1, pra vocês entenderam É digno De receber Só que Conforme a coisa vai evoluindo Você vai descobrir que o meio diminuto Faz parte Da escala de Lá menor Harmônico Logo Não entendeu, né? Não é pra entender agora Porque a gente não vai falar sobre 2, 5, 1 Só estou mostrando pra vocês A ideia Como funciona Mas pra vocês verem Como é bonito O negócio Eu vou fazer de novo o ciclo Eu vou fazer de novo O campo harmônico De atônico De dó 1 2 Menor 3 Menor 4 5 Dominante 6 Menor Ignora o 7 Por enquanto Então eu vou fazer Só pra vocês entenderem Eu vou fazer O que que pode ser feito Pode ser feito O Simplesmente Dominante Ok Vou fazer 2, 5, 1 Agora pra vocês verem Como pode brincar Galera Quem tá entendendo Ok Vai pegando as ideias 2, 5, 1 Não é o momento ainda nosso Tá? É só pra vocês Sonharem com algo mais elaborado Lá na frente Vamos de novo A gente vai pro Ré menor Então vai Se você Depois a gente desenrolar um pouco mais A gente vai descobrir a escala Que pode ser usada No 2, 5, 1 Tá? Depois disso Depois disso Vem o subdominante Que é algo muito legal Que é uma substituição De dominante Porque outros acordes Que tem O trítono Tem outros acordes Que tem trítono E é interessante Isso aí pra gente desvendar E a gente Começa a ter um campo Muito legal E o detalhe Gente A gente tem que analisar Como eu falo lá de trás Analisar a melodia Tá? Porque Quando você tá saindo Do diatônico Por exemplo Eu tô aqui no Dó Eu vou pro Ré menor Se eu coloco um Ó Tem um Dó sustenido Não faz parte da escala De Dó maior Você tá saindo Já do diatônico E onde que é o cuidado? Se a melodia Tiver passando Nesse momento Por um Dó natural Não é hora de usar O cinco É secundário Ok? Não dá pra usar A dominante aqui Então A análise da melodia É muito importante O tempo todo Pra gente olhar Mas tem músicas Que foram feitas pra isso Olha que interessante Essa música do Tom Jobim Dois Cinco Cair Em vez de eu cair No um Ele já mandou Pra outro dois Subdominante Cinco 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 Um Sub Sete Olha a viagem A música foi feita A melodia foi feita Pro campo harmônico Esse campo harmônico Todo quebrado E se você faz Conhecendo todo o campo harmônico A escala que você pode brincar Tudo se encaixa Não tem nada forçado Enfim Esse é o mundo infinito É que a gente pode brincar E... Então Qual o passo que a gente vai dar? Volta tudo Apresentei tudo Esse mundo pra vocês Mas isso a gente precisa estudar Ponto a ponto Pra vocês terem Uma facilidade De criar De fazer análise De música por música Então Só mais uma deixinha Que eu queria mostrar Muitos anos atrás O Brian McKnight Lançou essa música aqui Acho que vocês conhecem Simples assim A gente tá em si maior Primeiro grau Sexto grau Quarto grau Segundo grau Doce menor Cinco Dominante E Caio Recentemente eu vi um vídeo dele Ele cantando ao vivo Ele já tá fazendo Olha as brincadeiras Só tô mostrando Só tô mostrando pra vocês entenderem Só tô mostrando pra vocês entenderem Ok? Então o que vocês vão... O exercício que eu vou passar agora Pra vocês firmarem, tá? Isso vai ajudar um pouquinho pra vocês E em técnica também Então a gente vai brincar assim A gente vai fazer Sempre caindo Como dominante Tudo vai ser dominante Então eu tô em dó Primeiro passo é o acorde Dó Com sétima Dominante Então o dó É dominante de Fá 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 com sétima Dominante De si bemol Si com sétima Aí você traz Pra cá A sétima tá aqui Veja eu fazer Do mi bemol Aí você coloca Aí você coloca a sétima Lembrando que a sétima Só pra ficar um pouquinho mais claro Então esse exercício Dó A sétima É um tom antes do descanso Tá? Dó Eu tô em dó Põe si bemol Fá Sétima Um tom E si bemol Si bemol Sétima É dominante do mi bemol Mi bemol sétima Lá bemol Com sétima Do ré bemol Com sétima Tá assim lindo, né? Fá tenido Com sétima Do si Com sétima É dominante do mi Com sétima É dominante do lá Com sétima É dominante Do ré Com sétima É dominante Do sol Com sétima É dominante do dó Entenderam? Vamos fazer Acho que um passo aí no anterior Vamos fazer assim, ó Dó É dominante do fá O fá é dominante do si bemol Do si bemol pra cá Si bemol é dominante do mi bemol Mi bemol é dominante do lá bemol Aqui tá lá bemol Que é do Sol sostenido, né? Pro dó sostenido Sol sostenido pro dó sostenido Dó sostenido pro fá sostenido Fá sostenido pro si Si pro mi Mi pro lá Lá pro ré Ré pro sol Sol pro dó Então, se a gente olhar vai ser assim, ó De novo Aí você faz isso em acordes, tá? Ok, agora o próximo passo Vai dando pausa aí Vai dando pausa aí Estuda Depois o próximo passo vai ser 1 Com o sétimo 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 Ok? E aí vai embora, não para, entendeu? E a ideia é essa, pessoal, que vocês firmem na cabeça de vocês, tá? O ciclo das quintas, esse ciclo que a gente acabou de fazer aqui. Com isso, depois a gente vai aplicar bem melhor, a aula aqui continua, foi muito conteúdo, mas para mostrar para vocês, para vender uma ideia para vocês, eu quis vender essa ideia, para aí sim a gente estudar a fundo isso, tá? Mas com essa dica aqui, com esse exercício, você já vai conseguir fazer, entender bem e deixar bem claro o significado da quinta, quem é quinta de quem. Isso aí tem que estar muito claro na sua cabeça, para você conseguir harmonizar de uma forma rápida, tá? E é óbvio que esses exercícios aqui, você poderia ter ficado pelo menos um dia em cada um deles. Então, não precisa sair fazendo uma vez, não se apresse, tá? Não se apresse, senão o que vai acontecer? Você vai querer fazer tudo agora, faz em uma hora, estudei e não vai ficar bom, não vai ficar bom e você, daqui a pouco, ah, eu já sei, já sei tudo. E aí a gente vai falar do músico enganador, não seja músico enganador, tá? Em breve, meu curso, galera, vai para o canal, vai para o grupo do Telegram, link está aqui, deixe seu comentário, vamos junto nessa caminhada, eu estou realmente tirando um tempo aqui das minhas produções em estúdio para estar com vocês, então realmente dêem valor nisso, tá? Porque aí vai valer a pena para mim também. Então, tamo junto, até a próxima aula, valeu!